Saberão que eu sou o maior inventor de todo mundo Deus redimito Senhor Deus redimito Senhor Cantam glórias Deus redimito Senhor Cantam teu louvor E o clamor do Senhor te adora Pra sempre Deixa tua casa com tua glória Senhor Deixa tua casa com tua glória Senhor Deixa tua casa com tua glória Senhor Na minha época, pequenininho em transição, nós éramos 400 membros, tem umas memórias muito gostosas de lá E a gente se conhecia pelo tamanho da igreja, realmente a igreja era pequena era fácil, você via as pessoas no mesmo lugar toda semana E era tudo feito entre a gente porque não havia outra forma, não se tinha outro recurso Nós tínhamos uma bateria na oitava, que a bateria ficava lá no salão, quando eu cheguei o pastor disse Ele disse, olha, eu comprei esse negócio aí meu filho, você pode tocar esse tambor aí embaixo do jeito que você quiser Lá embaixo O pastor Alcibido que nos ajudou muito E o menino dele ao seguidinho Ele falou, pastor, se eu montar isso aí, monta isso aí menino, mete o porreto nisso aí Menino, aquele culto nosso floresceu, era no salão, tivemos que ir pro templo Mas era obrigação Sábado monta a bateria, acaba o culto, leva lá pra baixo O pastor Wilson não queria aquilo lá Um sábado daquele, intercâmbio de jovens, meninas de outras igrejas, rapazes de outras igrejas, cachorro quente Cabou o culto, ninguém desmontou aquela bateria Porque nós saímos de madrugada, quase, leva um menino em casa, leva outro No outro dia cheguei atrasado pra escola bíblica, pouca gente, a bateria lá, o pastor Wilson brigando com os diabos Quero saber o que é aquilo lá Meu filho, quem mandou por aquilo lá? Falei, eu mandei por Você mandou por, mandei por Você assume diante do conselho? Assumo Ele falou, eu também assumo Se ninguém falar nada, nós também não falamos A menina, a bateria ficou lá uns domingos sem tocar Ninguém falou, ela foi ficando, ficando Aí chegou o dia das mães Nós ensaiamos uma música especial pra homenagear as mães Que tinha a bateria, a igreja toda apaixonou O reverendo Wilson investia também muito na sonorização da igreja Uma coisa interessante com o reverendo Wilson, isso foi muito legal Falaram com ele que eu mexia com o som, ele levantou a mão e falou assim Graças a Deus, tem três anos que eu estou orando pra Deus mandar alguém Vá ao banco na segunda de manhã, era uma ordem Você vá ao banco na segunda de manhã, procura o seu Togarma E diga a ele que eu mandei você pegar dinheiro pra arrumar o som das igrejas Foi uma coisa mais ou menos assim Seu Togarma foi tesoureiro por muitos anos e um homem rigorosíssimo As contas dele eram se equiparavam ao do seu Ângelo Pio Era tudo fechando, tinha que fechar o zero Dei um recado como tinha sido me passado O seu Togarma andou umas trinta vezes dentro da tesouraria Ele ia pro lado, ia pro outro, coçava a cabeça Ele ficou inquieto, mas ele obedeceu E no domingo tinha só na igreja E foi um troço assim, fabuloso pra comunidade na época, sabe? Aí do lado de fora, muita gente começou a... Isso era coisa muito fora da... Da curva presteriana Era um negócio quase inaceitável E o conselho sempre apoiando O conselho da igreja desde aquela época sempre apoiando Mas a igreja estava crescendo, ganhando gente, restaurando jovens O pastor Wilson era assim, um entusiasta da evangelização Ele teve muita alegria porque ele viu a igreja crescer Ele era um encorajador do meu ministério, né? Ele desejava que eu fosse pastor titular da igreja Porque ele tinha adoecido e falou que ele não ia continuar Consegui continuar E teve vários vai e vem marchas e contramarchas Pra que eu finalmente ficasse pastor titular da igreja No ano 88 como pastor interino Como ele já estava nessa transição do pastor Jeremias assumir a igreja E ele aos pouquinhos saindo da igreja Ele vinha aqui mais na quinta-feira pra dar aula Passava aqui as vezes de manhã Ô pastor, né? Ô Tadeu, tá tudo bom? Cumprimentava, ele ia pra sala dele E eu ia lá pra baixo trabalhar Um fato marcante que houve com ele A neta dele ia casar Um tempo depois E eu lembro assim como se fosse hoje Ele em pé aqui no templo Aí ele falou assim, se você quer me dar um presente Vai no casamento da minha neta E foi no dia que ele faleceu Ele falou isso aqui Encerrou o culto Foi pra casa Parece que almoçou Teve um mau súbito E faleceu Então assim Foi uma tristeza imensa ali na época, sabe? A perda do pastor Wilson pra igreja foi um baque Foi um baque, mas assim Eu acredito que como pastor mesmo O pastor Jeremias que sofreu mais Porque era um paizão, entendeu? Agora a responsabilidade é minha Eu acho que pra ele é que foi um grande desafio Nós perdemos um pastor muito querido Foi embora Do mesmo jeito que o Reverendo Wilson era carismático Falava muito E abraçava e beijava e tal O Jeremias é igual E o apoio que o Jeremias teve, né? De ir com os presbíteros lá Acho que deu pra ajudá-lo bastante Como ele já era bom? Já era meio caro Muito! É a mesma coisa Só com uma nuance diferente Muito mais brava Ele era o Pitbull Sim A idade deixa a gente mais light Sim A nossa igreja, resumindo Era uma igreja barulhenta Para o lugar onde ela estava E crescendo absurdamente Nós tínhamos três ambientes de culto A nave principal, a galeria E o pessoal atrás da grade Que era o pessoal que ficava fora do templo mesmo Assistindo, só ouvindo Nosso casamento já teve gente Do outro lado da calçada da Itamogi E a presença de Deus era muito intensa na igreja Fazendo com que ela crescesse espiritual Em comunhão e numericamente A percepção era onde colocar toda essa gente Então a igreja precisava sair Ela não cabia mais ali naquele lugar Ela não cabia mais ali naquele lugar Eu também não cabia mais ali naquele lugar Legenda Adriana Zanotto